Vira, vira, que isso? Mó... Qual é a bala? Tá rica no balcão Seguinte, breja nova na Void Tá vindo em porada diretamente do México Ninguém melhor do que um mexicano Que tá aí há mais ou menos uns 10 anos impiurado no braço Pra explicar pra você sobre essa breja nova aí Leocito Bala, conhecido como El Paja Ola Chica, ola Chico Nós outros acertamos a carne esta manhana Para o lado dela Na cerveza mais boníssima do México Vira, ARIBA! Tem corona, tem coronito, para a cervejaria do mundo Cervejaria motelos, para a corona, vou beber tudo Galera do sur, galera do futebol, galera da mesa de bar Galera do frescobol no voviver, paraglider Parabéns, poliesportivo, olimpíno Acô turismo, é vegano, gosto de carne A rolazinha de avião, vou fechar o esporte contigo Nas tendas generales Tomaram na cerveza muito fria Cerveza mais boníssima do México Saco, combina com tudo Chora que eu não amo, só lamenta para os tebes Música 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 Música